E grava mais gente, ai meu Deus Calma, calma, deixa eu pensar numa frase arrombada, calma Fala galera que não cabe O cara tá trazendo mais um canal Trazendo mais um canal Fala aí galera, eu tô trazendo mais um canal aqui no vídeo Briga foda Já pensou na sua frase de alto alcance? Vamos, vamos Calma, calma Pensou já? Eu vou falar assim, e aí pessoal? Não, você tem que falar uma coisa bonita, tá ligado? Uma coisa de alto efeito E aí pessoal, tudo bem com vocês? É, aí você fala Assistamos aqui com mais um canal no vídeo, beleza? Não Alguém tá me abusando aí, cara Ok, vou começar E eu falo aí galera, eu tô trazendo mais um vídeo aqui no canal E hoje galera Começa a primeira Não a primeira série do canal Mas eu acho que é uma série que vai valer a pena Muito aqui de Minecraft Como eu disse a vocês, eu disse que ia trazer Minecraft para o canal E sim, estou trazendo Como vocês podem estar anotando pelo título, né? O Ai mano, esses caras tão me abusando aí, meu O nome da série, né? Até esqueci o nome agora, gente Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome Skyplex? Park Craft Park Craft, né? Park Craft, né? Ficou legal Ficou legal esse nome, né? Então tem um monte de gente que tem Jurassic Craft, né? Parque não sei o que lá E nossa, é Park Craft Pra quem não entendeu, né? Park Craft significa o que, Rafa? Me diz aí, Rafa Coisa esconde um dinossauro Exatamente Eu estou aqui com ele, né? É o Skyplex Skyplex é o qual? Que tem irmão gêmeo aqui, né? Cadê? Quem é? Ah, tô ligado agora Skyplex está aqui, né? Fala aí Skyplex Fala aí, galera Aqui é o Skyplex Oh E estamos aqui também com o Rafa, né? Fala aí, Rafa E aí, pessoal Tudo bem com vocês? Oh, muito mídia o cara, né, velho? Ele riu assim E bom, galera Esses três Esses dois irmãos gêmeos aqui, né? Vão me ajudar Nessa série, né? Eles que entendem muito também de Jurassic Aqui, né? Dos mods Porque aqui é um modpack E tem vários mods Tem mais ou menos Quarenta e pouco mods, né? Skyplex Skyplex bugou É isso, Rafa É isso, né? Skyplex bugou aqui Isso que vai virar minha cabeça aqui Não sei porquê, cara Bom, galera O modpack tem os Quarenta e sete Tem quarenta e sete mods, né? E bom, eu acho que Eu não sei se eu vou colocar Disponibilizar pra vocês Mas eu acho que eu posso Disponibilizar depois Ok, galera Bom, esse mod aqui A base dele Como eu disse, né? É de dinossauros E bom No primeiro episódio A gente, sei lá Se a gente vai explorar aqui um pouco Ou vai achar um ponto Vamos fazer o que primeiro? Vê aqui o que tem Ou achar um ponto aqui Pra gente Fazer um ponto Vamos procurar onde dá pra morar E fiz os mods Procurar um Ah, então vamos procurar um lugar, né? Bom, então vamos ver, né? Onde a gente vai morar Sei lá Vamos pegar logo madeira Então aqui, né? É bem melhor Vamos pegar aqui Deixa eu pegar aí Vamos pegar um pouco de madeira aqui Pegando madeira Já ganhei uma conquista Porra Que louco O que aconteceu, Rafa? Não, eu quero pegar minha madeira Os caras estão brigando Por madeira Você é louco Coisa de louco, mano Beleza Fazer logo uns equipamentos aqui, né? Vou pegar pedra pra vocês aí É, fazer pedra logo, né? Bom Fazer pedra não Vou pegar pedra Quem vai pegar pedra? Quem vai pegar pedra? Já peguei madeira aqui Ok, já tô com craft aqui, né? Ok, já tenho 40 Bom, galera Pra quem não sabe Enquanto eles vão fazendo essas coisas aí, né? Um mod aqui Tem dois mods aqui de dinossauros, né? Skyplex Tem o Jurassic O Jurassic O Jurassic O qual mesmo? Que eu esqueci o nome dele Foxes Foxes, né? Os dois na realidade É Não É de criar os dinossauros na realidade Você não vê nenhum dinossauro aqui Porque os dinossauros estão extintos, né? Então É tipo o filme do Jurassic World, né? Do parque de dinossauros Você Tem que Você faz o dinossauro Exatamente, né? Tem que fazer a genética dos dinossauros É tipo um dinossauro artificial Então A gente Vai ter que fazer Então A gente vai ter que fazer uma casa primeiro, né? Fazer um ponto Um ponto legal, né? Pra gente achar fósseis, né? Porque os fósseis ficam nessa camada por aqui, né? Mais ou menos Ou fica em caverna, Skyplex Será que eles ficam em caverna? Ah, mano Eu não sei Eu acho Deve ficar Deve ficar Não, deve ter um mundo deles É Deve ser isso aí Deixa eu abaixar um pouquinho, né? É Ah, então Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, né? Se não Tá muito alto Bom Eu não vi Até agora nenhum fóssil, né? Porque eu acho que também A gente mal Explorou ainda aqui Por que os caras fizeram dois Desse daqui? Ah, tá Não Os caras fizeram dois craft, velho Acredito, mano Já me deu espada aqui já Não fui eu Não fui eu, né? Ih, mas já tá escurecendo, viu? Já tá escurecendo Já é uma resposta pra gente Muito obrigado, amigão Você é uma pessoa muito especial, amigão Opa Beleza Já tá tomando de espada, né? Já tá tomando de espada Deixa eu ver o que eu faço aqui agora, né? Ah, eu já tô com madeira aqui Já tô com um monte de madeira aqui Eu tô com 40 já Tipo, vamos fazer o quê? Vamos Vamos Caçar algum lugar Sei lá, logo Porque eu acho que é um indicado, né? Ou vamos ficar aqui mesmo? Ou vocês acham que Tem um bioma melhor pra gente ficar? Porque aqui, tipo Aqui não tem nada, né? Melhor ficar num lugar Onde deve ter cavalo Boi Pra se alimentar, né? Boa ideia, Renê Ah, eu sou sobrevivente, cara Eu moro na selva, mano Você tem que entender isso Eu vou ficar sacrificando O Rafa tá rindo toda hora aqui Ai, mano Vamos nessa, vamos nessa Cadê o Sky? Cadê o Sky, mano? Caiu de novo o Sky, será? Ô, Sky Tô com comida, cara E cadê você, mano? A gente tem que ficar junto Tem que ficar juntinho aqui Unido É, a gente tem que passar Ah, mano Os caras não fizeram nem picareta Vai ter decepcionado com os caras, velho Fiz aqui, ó Peguei, ó Peguei pra ti, ó Cadê, cadê? Joga aí, joga aí Ah, já é Ué Você pegou Puta que pariu Tá lá Eita porra Ajuda aqui, mano Tem um bicho aqui Tá falando o que aí? É o bichão, bichão doido aqui Tem um bichão doido aí Cadê você, mano? Não dá pra ver você aqui Não dá pra ver Tu tá no shift? Não, tô matando o bicho aqui Matei Matou? Olha lá Skyplex adquiriu a conquista Caçador de monstros Brincadeira, hein Bom Vou tirar selfie Vou tirar selfie agora Bom, vamos Ah, vocês conseguem fazer o TP, né? Tá com o cheat aqui, né? Sim, sim, sim Ah, então tá de boa A gente faz o teletransporte Essa coisa e tal Bom, por enquanto eu tô aqui Navegando de boa Pra ver se eu encontro algum lugar legal Que tem algum animal aqui, tá ligado? Algum boi Oh, é alguém? É Reni Aí, ó Ih, mano Já virou slime ele, né? Lembrando que nesse mod aqui também Eu esqueci Qual é o nome desse mod aí, Sky? Morphe Morphe, né? É tipo Morpheus, né? Dá pra se transformar Em animais Mas isso aí eu acho que já Todo mundo já viu, né? Bom Vai ser legal Porque a gente vai poder Se transformar em dinossauros Depois que a gente Fazer o parque dos dinossauros, né? Que é uma coisa Que eu nem falei ainda, né? Porque a gente Vai reviver os dinossauros E vai fazer um parque dos dinossauros também Vai ficar bem legal Exatamente Parque e craft, né? Faz sentido Tem animais aqui também Não tem animais Ah, é? Também a gente pode fazer Um zoológico completo, né? De dinossauros De animais Porra, fica Fica show Bom Eu preciso de comida, né? Quem tiver pra me oferecer Me oferecer um pouquinho aí Nossa, slime, cara As boneiras de slime, cara Que delícia Dá pra comer? Dá, cara Incrível que pareça dar Sei lá Eu não sei o que slime é, cara O que slime é, mano? Slime, mano É tipo uma gosa, mano Tipo É tipo moeba, tá ligado? Ah, moeba, né? Tipo Sei lá, né? Cheio de diamante? Não, diamante Ah, não tem diamante ali, não, cara Olha o slime lá Olha o tamanho do slime lá Ele é azul, né? Azul? É verde, cara É azul, cara Eu tô olhando verde Não, ele É engraçado É Você fica na dúvida, né, velho Se ele é azul ou verde Agora que eu não tenho mesmo Olha, o Skyplex Tá ameaçando ali Os dois tá ameaçando Bom Azul é azul, mano Não é azul Bom, vamos ver se a gente Encontra um bioma, né? Opa O meu travou aqui Eu também Opa, voltou É, eu acho que deve ser a delícia do servidor do ramacho, né? Bom Deixa eu ver se Fazer o que, né? É Fazer o que, velho? Fazer o que? A vida é assim, né? Deixa eu ver se a gente vai encontrar um lugar Com o hoste, né? Oi? Se quiser patrocinar com o hoste aí, alguém? É, alguém quiser patrocinar com o hoste aí, vai ficar uma delícia, hein? Você não tá entendendo Bom Alguém encontrou algum lugar, algum bioma que tem cavalo, boi, sei lá Ah, encontrei, encontrei um lugar legal aqui, encontrei um lugar legal, tem porco aqui E tem cavalo, já é uma coisa muito boa Aí, tem bastante animais aqui Ah, é, tem bastante animais aqui Vai ficar um Aqui, perfeito Ih, tem um ogro ali, tem um ogro ali mesmo Vamos atacar, vamos atacar Vamos pegar Não dá não Então vaza, então vaza Não vai não, não vai não Não, deixa eu vambora É, não vambora Não, vamos atacar não Ih, Sky se ferrou Se ferrou, Sky Matei Matei Que louco, mano Nossa, velho É muito massa Que que é isso, velho Bom, nossa, aqui tem muito animal, cara Pô, lugar perfeito Dá pra fazer o gólico aqui, velho É, já dá pra começar a nossa, a nossa, tipo, o nosso laboratório aqui dos dinossauros, né E faz aqui mesmo também É, mano Minera os nossos mobila dinossauros e já era É, beleza Então, vamos começar a fazer uma basezinha aqui logo Tipo aqui Será que aqui Olha, aqui tem fósseis Que fica legal, né Pra gente fazer o laboratório aqui Tá, tá Eu vou fazer sim Eu vou construir a casa aqui É, então Deixa eu tentar pegar um Umas pedras aqui pra colocar um teto, tá ligado Tá legal Pô, aqui já fica Ah, o lugar pra gente explorar, né Os fósseis aqui Deixa eu ver Vou pegar madeira Beleza Vai fazer uma porta depois E pega madeira que eu faço a casa Ok Eu tô pegando aqui Eu tô pegando aqui Vamos fazer de pedra, né A casa em si, assim Ou de madeira mesmo Sei lá Acho que madeira Sei lá De pedra ficar mais resistente, né O que aconteceu? O que aconteceu, Rafa? Morrer Nossa Morreu pro zumbi What the fuck Parabéns Ah, o zumbi aqui Ih, maluco Dá crédito nesses caras Os caras morreram, mano Voltei A sorte que recupera, né A sorte que recupera, né Os... Sim, eu coloquei pra não perder os itens, não Ainda bem, mano Ainda bem, né Se não... Deixa eu limpar aqui, né Cara, eu tenho que fazer um... Eu tô até esquecendo dos craft aqui, né O Rafa, aperta M E vai lá E vai lá Teste date É, vai em... E ponte E clica lá Teste date E teleporte tu Deixa eu pegar aqui uma pá Ah, não Vou fazer de... De pedra Não tenho esquecido a de pedra aqui Bom Deixa eu me lembrar Vou fazer o que agora? Um... Um... Até esqueci, cara Ah, não, não É só isso mesmo O que? Eu ia fazer um negócio de madeira, tá ligado? Mas eu esqueci que não tem madeira aqui Tô louco Eu tenho aqui Não, mas não tem madeira aqui, tá ligado? É só pra tirar a terra rápido mesmo Ah, tá, tá Pô, aqui tá muito grande, cara Aqui vai ficar bem legal Pô, faz um teto ali depois Vou pegar comida Beleza, vai pegando a comida que eu vou me plantar aqui Vou tentar pegar madeira Tch, vamos fazer... Vamos fazer... Vai fazer de madeira o... O negócio ou vai fazer de pedra? Não tô entendendo nada agora Acho que dá pra fazer de pedra melhor É, de pedra melhor, né É, então vai pegando pedra aí, Sky Ô, Rafa Pô, aqui é muito grande, ó Aqui tem muita coisa, cara Pô, a gente vai fazer... Vai demorar muito também pra fazer a... O muro daqui, né Mas, tipo, no próximo episódio já vai estar tudo feito, né A gente já dá um corte, assim E... Já aparece com o... Com o muro... Eita Quem é esse aqui? Virou um bode agora o Sky O Sky gosta de se transformar em coisa, né O God Simulator O God Simulator O God Simulator agora, né Aí, ó... Agora... Pô, ele ataca? Oi? Ele ataca? Não, ó... Ah, eu pô... Se você bater nele, a gente matar Pô... Não, porque, tipo, você andou assim Parece que você tava dando um... Tá ligado? A chifrada, assim Ah, tô ligado Eu vou pegar a pedra aqui também Beleza Pô, que animal é esse pra que tá fazendo esses gritos aí? É um viadinho É um viadinho Eu falei pra ti É um viado? Já tá chamando o Rafa aí, ó Tá chamando o Rafa Ah... Hum... Ai, nossa Que delícia, cara Tem comida esquentando aí, ó Opa O Sky já preparou até o esquema todo aqui Bom, cara Ó, tem um cavalo aqui, cara O cavalo invadiu aqui Opa Tá chamando de novo Tá chamando de novo Deixa eu ver aqui Deixa eu ajudar o Rafa aqui Tá bom, engraçado, né? Tá bom, engraçado, né, cara? O... Sei lá, será que... Vai matar o cavalo aí? O... Pé de pano? Mata esse, cara Pô, é muito desumano Ó, isso aqui eu acho que deve ser fósseis, né? Agora que eu notei que não tá aparecendo mais um nomezinho, tá ligado? Aquele nomezinho em cima Dos minerais Eu não sei o que teve Não sei o que teve Não sei o que teve Não, não Também não Acho que deve estar desativado Como é que ativa isso aqui? Tá, tá gostando Ué, como é que ativa, cara? Noob sets Hum... Não, não deve ser Então vamos limpar essa área aqui, Reni? Deixa esse negócio daqui Isso aqui eu acho que deve ser fósseis, né? Chega que eu cheguei... Oi, oi Acho que é... Oi, alô Alô, alô, oi Diz, cara Pra fazer dinossauro Vai ter que fazer um cultivator Ah, um culture, né? E também tem que fazer um analyzer, né? Bom, deixa eu ver aqui como é que é o analyzer, né? Deixa eu ver aqui É... Precisa do relíquio scrap Eu acho que deve ser algum fóssil, né? Isso aqui Ah, tem o bio... É o biofóssil É, deve ser dois fósseis Barra de ferro pra fazer o analyzer Ok É, precisamos disso aqui Bom Ferro a gente vai encontrar, né? Agora vamos ter que encontrar esse biofóssil Tem ferro aqui Tem? Tem aqui, ó Ah, então de boa Bom, eu acho que dá pra encerrar, né? Eu acho que a ideia era já mostrar como seria a série, né? A mostrar vocês E a mostrar o ponto, né? Porque eu acho que no próximo episódio a gente vai estar com um pouco da construção aqui Já um pouquinho já organizada, né? E quem sabe no próximo episódio a gente já... Começa a escavar aí os fósseis E quem sabe a gente consegue craftar já um analyzer, né? É isso, né? É isso Bom, então é isso, né, galera? Se você gostou dessa série aqui, né? Vai ter a continuação, né? Não sei onde vai parar essa série aqui, né? Mas vai ter a continuação Vai ter o primeiro, segundo, terceiro episódio Até o décimo, talvez Até o cem Não sei, né? Vocês vão decidir aí Bom, o que eu peço a vocês é que vocês curtiram, né? Eu sei que tem muita gente que não curte Minecraft no meu canal, né? Porque meu canal não é desse tempo de Minecraft Eu nunca... Nunca joguei Minecraft Mas eu tô tentando agora investir no Minecraft Espero que vocês gostem, ok? Bom, Skyplex, você tem alguma coisa pra falar? Deixa o like aí O like, né? É, eu notei ali Deixa o like E Rafa, você tem alguma coisa pra falar? Não Não? Você podia ter... Você podia dizer favorito Bom, galera, como Skyplex disso Não, como Skyplex disso, né? Deixa o seu like aí É... Compartilha se puder pra seus amigos Favorito também Comenta aí se você gostou Se você quiser dar dicas também, né? Porque aqui... Eu vou deixar o mod de pé aqui também, né? Porque... Não só tem um mod Mas tem 47, né? Que eu me lembro 47 mods Bom, é isso Muito obrigado, galera Se você me ajuda na próxima Valeu e fui! Valeu e fui!